E aí manos, beleza? Aqui é o Pathosurbit, bem-vindos a mais um vídeo. Começamos com uma luta, vocês já sabem o que tá vindo por aí, né? WWE, manos, uma carreira. Vocês vão conhecer nossos personagens daqui a pouquinho. Olha quem tá ali. Bom, vocês já viram passando aí Patifoku. Sim, um jovem nascido em São Paulo, no bairro de... Qual é o nosso Tia Natal mesmo? Ele nasceu no bairro da Liberdade. É a Liberdade que eu tinha Natal de São Paulo, quase me confundi. Nascido no bairro da Liberdade, apaixonado por anime. Seu pai deu o nome dele de Patifoku, por causa do Deus Goku, né? Do todo superior Deus Goku. E aí estamos com o Patifoku entrando no mundo do WWE, jovem. Sim, vocês vão acompanhar a carreira. Olha ele aí. Rapaz, que personagem bonito. Vocês vão acompanhar a carreira de Patifoku no WWE. Lógico, se você tacar o dedo nesse joinha, vai ter muito WWE aqui no canal. Porque eu gosto muito de jogos de luta. Faz muito tempo que eu não jogo WWE. E vamos ver como é que... Eu não joguei. Esse jogo é que eu entrei, criei meu personagem e coloquei no modo carreira pra gente começar a gravar. Então, oficialmente, vocês vão acompanhar passo a passo se alguns de vocês jogam aí. Manda aí nos comentários e vambora. Olha, pelo jeito é um teste, né? O que você viu ontem, não é talento. É hard work. Guys como Finn, Kevin e Sami, eles ranam as mesas ropes que você está rodando. Eles fizeram as mesas treinadas que você está todo mundo fazer. O que você tem que fazer? Não há advantagens como talento e sorte. O único que vai separar você do pack é o quanto você está disposto a trabalhar por isso. Você faz isso, e um dia você pode encontrar você com o mesmo título que você viu Finn holding. Ok, agora se você não se trata de talento. Mas sim de treino, que qualquer um pode chegar onde quiser no WBV. Desde que treine, se esforce e vá pra cima. E a gente vai começar a nossa carreira agora. Por que eu estou como Jaden Jett, meu nome? Eita, não, eu já comecei tomando um hit aqui, rapaz. Eu não tenho o que falar, meu Deus. Ai, cacete. Ai, ai, ai. Tá, eu acho que entendi o botão de reação aqui, é o RT. Oh, my! Reversal. Se eu apertar o RT no momento certo, eu consigo dar um reversal. Reversals, eles recuperam com o tempo, ok? Alguns ataques, tem a oportunidade de reversão. Tá. Perdeça. Ai, ai. Caceti. Ele está me machucando muito, esse amiguinho aqui. Eu tentando reager, eu não estou conseguindo, velho. Eu apanho que nem um Deus, hein? Vou te falar que apanhar eu sei, hein? Oh, mas toma esse na cara, toma esse na cara, malucão. Esse no saco. Tá, eu só aprendi o botão de bater até agora. O A pelo jeito agarra o mal... Opa, o golpe foi meu ou foi dele? Não entendi, pera aí. Nossa, malandro! E aí, como é que eu faço? Eu quero finalizar... Aqui, ó. Aqui, beleza. Isso é pra finalizar. Ele não deixou eu finalizar, ok. O B finaliza, ok. Ai. Ih, deu ruim. Ai. Ô, mãe! Toma esse reversal aí na sua cara. Toma, otário! Você tá maluco, mano? Ai. Nossa, mas tomei uma de reversal também, hein? E agora? Não me deu a oportunidade de dar reversal, mano. Caraca. Tá, eu tô apanhando para cacete. Não tô usando me mexer, gente. Apoiei pra caraca aqui. Opa! Peguei, peguei. Olha aí. Ih! Ih, rapaz! Minha nossa. Nossa senhora, malandro, maluco. Você entrou com o joelho na minha cara e eu não sei o que eu tô fazendo, velho. Pera aí. Será que tem algum special moves, highlight, abilities list? Ah, tá. Ah, isso aqui é um tutorial. É sério? Caraca, mano. O personagem tem umas reações muito lentas, velho. Ai, mano. Caraca. É muito ruim, mano. Eu tô apanhando... Ah, true fast. Apertei na hora errada. Cacete. Vamos, levanta, filho. Levanta, filho. Nossa, eu apanhei muito, velho. Ah, mano. O cara bate muito, velho. Pô, não tô aguentando mais apanhar o cara. Tá puxando minha barba. Acho que eu me acabeçou lá já, ali. Eu tô com a marquinha... Putz, grila, mano. É muito difícil, velho, entrar no time do reversal. Vou ter que acostumar muito com isso aqui. Show me something. Make it happen. Nossa, eu apanhei demais, velho. Ó, too late de novo. Calma, se concentra, bati. Vamos ver se a hora que aparecer eu tenho que apertar o negócio. Eu vou tomar, mano. Minha nossa. Eu vou tomar muito, velho. Too late. Caraca, que raiva, velho. Não teve reação que agonia esse jogo, mano. Tomei, peguei, peguei. Vambora. Vou deixar errar de agora. Puta vida, mano. Malandro. Eu acho que eu nunca peguei tanto na minha vida, velho. Olha. Caraca, é muito violento isso, brother. Levanta, filho. Levanta, filho. Meu Deus! Olha o cara me arrastando, brother. Pin falso. Plasticar, pressione o A quando a blue bar overlaps the head zone. Então tá bom. Tá? O break, beleza. Então vambora. Ele vai puxar, né? Aí, aí. Aí, acertei. Beleza. Consegui quebrar. Pode levantar, amigão. Mano, na moral, eu não consigo, velho. Eu não consigo dar os counters. Tem que ter muita paciência, mano. É um jogo tipo de single clicks, tá ligado? Ele vai tentar finalizar de novo, velho. Soltei. Vambora. Pior que ele vai levantar e vai começar a me bater, velho. Eu não vou conseguir reagir. Desconcentra, bati. Vamos tentar dar mais um reversal nesse cara. Levanta, filho. Ele não levanta, velho. Ih, eu vou tomar mais uma, mano. Olha o cara aquecendo a torcida aí. Mas nem tem torcida, velho. Eu não consigo, mano. É muito rápido o bagulho, velho. Apanhando muito, velho. Olha, velho. Ele pisou na minha mão, malandro. Ah, não. Me encoxou. Malandro. Eu não consigo parar de apanhar, velho. Eu não sei o que eu faço. Agora eu acertei, acertei. Olha, mano. Na hora que ele reage, ele é muito bizonho, velho. Eu tomei de novo. Tá, se conceita agora pra acertar isso aqui. Beleza. Eu tô muito surrado na vida. Meu Deus. Reagi, eu reagi. Eu reagi. Eu reagi. O golpe entrou, mano. Olha, o maluco vai arrancar minha cabeça fora. Alguém faz alguma coisa. Mano, eu não consigo acertar esse negócio nunca. Acertei. Agora eu acertei. Cacete, velho. Signature. Que que é, Y? Que isso? Que isso? O que que foi isso, mano? Malandro. Agora eu comecei a bater, velho. Eu não sei por que que o Y faz isso. Pim. Pim. Eu fiz o pin aqui. É agora. Olha, eu tomei, velho. Os dois tristão. Os dois tristão. Vai de novo. Vamos de novo. Vamos de novo. Vai, vai, vai. Não, não é a hora, amigo. Vamos bater um pouco mais? Vamos, vamos. Levanta. Vai. Bater mais. Vai. Ah, me ferrei. Toma essa, então, otário. Ai, cacete. Eu não sei se é bom bater, mano. O reverso funciona muito com os botões. Ai, cacete. Malandro. Malandro. Levanta, filho. Pergunta do que a gente faz pra levantar, velho. Oh, mano. Tá, errei o reverso. Ele tá machucando muito. Alguém me ajuda. Mano, que desespero que dá isso aqui, velho. Eu nunca peguei tanto na minha vida, velho. Sem sombra de dúvidas. Mano. Eu não sei o que fazer. Nossa, tá muito pequenininha a minha barrinha, velho. Levanta, filho. Levanta, filho. Ah, eu não tô conseguindo mandar os... Too late, Dolora. Too late, too late. Nossa. Meu Deus. Vamos, garoto. Vamos, foco. Levanta, foco. Ferrou. Ah, agora ferrou. Nossa senhora. Pessoal, ele vai me matar aqui na quadra. Alguém me ajuda no ringue. Agora eu acertei, ó. Seu lixo. Lixo. Vamos lá. Vai, 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 vai. Será que vai dar pra ganhar? Ah, não dá, mano. Não é possível, velho. Ai, cacete, velho. Eu dei a reversão agora. Nossa. Pou. Otário. Fica aí no chão. Vamos finalizar. Vai, 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 vai. Agora. Eu não tenho nada pra fazer finalizar, né? Eu só mando e torço pro cara errar o comando ali. Ô, desviou. Eu errei. Eu errei, eu errei. Nossa. Caraca, o golpe dele finalizou do direto, velho. Eu preciso levantar, mano. Eu preciso levantar. Eu preciso levantar. Eu não tô conseguindo levantar mais. Too late. Too late de novo. Nossa, mano. Submissions. Aperte R pra mover o slider around the circle. Tá. Ele tem que... Eu tenho que fugir com o círculo azul. Ok. Ah, entendi, entendi. Então eu sou o azul, eu tenho que fugir. Segurei, segurei, segurei. Vambora. Nossa. Beleza, calma. Ele tá muito machucado, eu vou machucar ele mais. Não vou finalizar. Ah, ele me deu o reverso. Caraca, mano. Olha, eu oficialmente não lembro dos jogos que eu joguei de WWE Serenha C. Nossa, malandro. Charged Finisher. Ué. Ah, tá. Recarreguei, levantou. Vambora. Vambora. Mais um hit. Vai, 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 vai. Boa, garoto. Agora tá na hora de finalizar. Vambora. Eu acho que agora vai, hein. Oh, my. Vencemos, mano. Na sorte demais, velho. Sério, essa foi a batida que eu mais apanhei na minha vida. Eu nunca tinha levado tanto soco na cara. Ó, comprimentou ainda. Ainda foi bonitinho, ainda foi bonitinho. O treinador veio conversar com a gente pra entender o que aconteceu, né? Muito bem, se ele gostou, falou que a gente precisou treinar. Ah, mandou tomar um break, né? Dar uma descansada. Mas é isso, manos. Eu achei estranho. Confesso, faz muito tempo que eu não jogo WWE. Pra mim foi muito estranho mesmo jogar. Talvez eu precise estudar um pouco mais antes de vir cair ainda assim de tudo. Mas eu quero saber o feedback de vocês, o que vocês acharam do jogo. Se você gostou, deixa o seu like aí. Que a gente continua com a carreira de Foku. Eu só queria falar que as músicas do jogo são realmente muito boas mesmo. Eu preciso encerrar antes que eu tome o flag dessa porra. Mas é nóis, espero que tenham gostado. Olha, essa música é muito boa, mano. Dá pra jogar essa aqui só pelas músicas, mano. É nóis, meus queridos. Eu vou finalizar aqui, eu vou sair. Eu entendi o malduto, mas eu vou sair. Deixa o seu feedback, vamos ver se a série continua ou não. Eu achei estranho ainda, não gostei de cara não. Mas vamos ver, talvez role. Queridos, beijo, até a próxima. Superstar.